Muitos de vocês já estão chegando aí no level 45 e aí vocês já decidiram qual arma 5 estrelas vocês vão pegar aqui. Eu gostaria de fazer uma calma aqui pra vocês porque vocês podem inclusive fazer alguma escolha errada porque nem toda arma é compatível com todos os ressonadores aqui também. Cada ressonador tem a sua forma de aplicação de dano e cada arma tem a sua forma de bonificação de dano. Nem sempre a bonificação de dano da arma é compatível com algum ressonador. Então nesse vídeo a gente vai bater papo sobre isso e também como você pode aí duplicar, triplicar, quadruplicar enfim a quantidade de efeitos que essa arma vai oferecer para a sua conta. Porque tem uma calma, se você tem mais de um personagem que essa arma é compatível hoje ou em futuros lançamentos isso aí é muito interessante pra você economizar recursos. Porque você poderia colocar uma arma, sei lá, uma espada em um personagem 5 estrelas essa arma e aí o outro personagem vai usar uma espada e você vai ir upar uma arma 4 estrelas. Você pode compartilhar essa arma 5 estrelas em todos, nesse exemplo a espada aqui e aí ao invés de você upar mais uma espada que vai sair com o efeito inferior a das 5 estrelas upa uma outra arma de uma outra classe aí de um outro personagem pra você economizar recursos. Afinal de contas, upar arma aqui também é bem caro no quesito investimento de recursos aqui. Então bora bater essa prosa aqui referente às armas também. Então começando aqui a gente vai ter... dá pra você ver a descrição de todas as armas indo no banner aqui se você ainda não selecionou, igual eu, tá certo? E o que que acontece aqui? Vamos primeiro nas espadas, né? As espadas normais. Qual que é o efeito dessa espada? Vai aumentar aí o ataque e também a probabilidade de crítico ou chance crítico. Chance crítico é um dos melhores efeitos que eu vi aqui em armas porque a gente tem uma certa dificuldade, né? De chegar no sonhado 70%, que é o padrãozinho, né? De RPG pegar aí os 70% de chance de crítico. Então isso aqui vai agilizar a gente ter essa chance crítico também. Além disso, o efeito passivo dessa arma, o que que ela vai fazer? A resolução da tormenta incrementa a regeneração de energia em quase 13% e quando você utilizar a sua liberação de ressonância, vai aumentar o ataque em 6%, acumulando até duas vezes, né? Caso você consiga aí usar várias liberações de ressonância por algum buff e tal. E esse efeito dura aí 10 segundos também. Então uma arma com um efeito genérico vai aumentar aí suas chances críticas, vai aumentar a sua regeneração de energia e também o aumento do seu ataque. Essa é uma espada que aqui eu já separei os personagens compatíveis, compatíveis com vários personagens, inclusive, e ela é uma arma que dá pra você utilizar com todos esses personagens. A Shang-Li, que vai chegar daqui umas 7 semanas, Danjin, Yang-Yang, Sanhua, os próprios prota, né? Embora a gente não usa aqui muito prota. E temos muitos personagens relevantes aqui também. Afinal de contas, todos esses personagens são personagens relevantes, tirando o prota de espectro, o que dá pra jogar pra alguns jogadores que gostam do espectro ou tem alguma vantagem elemental. Mas por enquanto, o prota de destruição é mais interessante, se tornando uma ótima opção, caso você tenha vários desses personagens zupados também. Agora vamos para a segunda opção, que é a espadona. E o que ela vai fazer aqui? Dá aumento de ataque, é mais genérico, então você vai ter que correr atrás da sua chance crítica, né? Porque é uma arma que a gente muitas vezes vai utilizar em DPS e a gente vai querer lá a sonhada chance crítica próxima aí a 70%. Ela vai aumentar a regeneração de energia pra você também e quando você usar a habilidade de liberação de insonância, o seu supremo, aumenta o dano da liberação de insonância em 7%. Então, é um buff de dano de liberação de insonância. Literalmente isso, além de aumentar a regeneração. Olhando aqui, a gente vê que o Dian, ele não vai ser interessante pra essa arma, então ele já roda. Porque o dano do Dian, quando ele usa o seu supremo, ele vai ter o seu dano considerado como ataque carregado, então ele não vai se beneficiar com essa espada e é, inclusive, encontrar talvez uma espada melhor, 4 esquelas que pode oferecer mais bonificação de efeito pra ele. No caso, ele vai aproveitar aqui somente os atributos base, mas o efeito vai ter apenas a regeneração de energia. Sobrou, então, a nossa Jinsy, que parece que vai ser uma personagem que vai se beneficiar com aumento de dano de liberação de insonância, como eu trouxe o guia ontem, né, de preparação da Jinsy de farm. Agora, o Coucharo, ele tem ali uma parte do dano dele é da liberação de insonância e a outra parte do dano dele é em ataque básico e tal. Então, ele vai ter esse benefício parcial dessa espada aqui também, né, já que no Pride, ele fala que ele é metade e metade, mais ou menos, o dano da liberação e o dano dos ataques dele, embora eu ache que o dano dos ataques dele consegue ser maior do que da liberação de insonância, tá certo? Mas, se vocês têm um Coucharo aí, faz aquele cálculo e verifica o que você acha mais interessante, porque até mesmo no meu... 5 motivos que eu trouxe aqui pra investir no Coucharo, eu usando ele com o Sanhua e usando ele com a Janshin, ele causou mais dano com a Sanhua, que bufa o ataque básico, tá? E ao contrário da Janshin, que bufa apenas o ataque de liberação de ressonância dele. Então, é obviamente, pode ser uma das melhores opções free-to-play aqui do Coucharo, mas não é ainda a arma que desenha o Coucharo. Se fosse um aumento de ataque para todo o kit, skill, aí seria mais interessante. E tem a Taush, que vai servir aí pra ela também, que ela tem aí um dano de liberação de ressonância também pra quem usa ela. Então, ideal seria assim, ó. No Muti, pra quem quer a Janshin, obviamente, não recomendo vocês abrirem a arma, tá? E se vocês querem pegar a Janshin, espere sair review, se você vai decidir se vai pegar a arma dela ou não, que aí caso você não consiga pegar a arma, e ela é uma personagem, caso que a maior fonte de dano dela for liberação de ressonância, aí você pega essa arma, porque eu ainda tô achando que ela pode, talvez, no kit final dela, ela também ter um alto dano na sua ressonância. E aí, poderá ter outras armas mais interessantes. Então, se for pra Janshin, guarda, que no caso, é o que eu vou fazer na minha conta também, que é uma das dicas que eu vou passar pra vocês, no guia de preparação da 1.1. Esse vídeo deve sair no domingão, aqui do canal, tá? Então, fica ligado aí, que eu vou, além dessa caua aqui, pra quem vocês já estão vendo, vou dar outras caua aí, pra antecipar a 1.1, né? Que vocês podem já agilizar aí na sua conta. Então, é uma espada grande, eu não achei tão legal, né? Porque a Taush meio que quase ninguém upa. O Kau-Charu, né? Se você não achou, dá pra usar, mas não é aquela coisa, uau, né? Então, talvez você pode quebrar o galho aí, com algum 4 estrelas, e talvez possa ser útil na GC. Indo aqui para a próxima arma, nós vamos aqui pra pistola, que ela aumenta a chance crítico, isso já é um upgrade muito bom, aumenta aí o ataque, padrão, e o que que ela vai ter de efeito passivo? aumenta também a regeneração de energia, né? Está muito criativo, essas armas congeladas aqui, e quando você usar também a sua liberação de ressonância, aumenta o ataque do ressonador em 10%, acumulando uma vez. Este efeito dura 14 segundos. Então, se você usou o seu supremo, vai aumentar o dano em 14 segundos, é muito boa, essa aqui também, achei bem da hora com uma espada. O problema dessa arma aqui, é os componentes, né? Xixia, Alto e o Mortefe. Mortefe é legal, beleza, mas eu não usaria uma arma, num personagem 4 estrelas, principalmente para quem não pegou o Dian, que o Mortefe, ele valoriza mais a build de Dian, mas no geral, a pistola é muito legal, mas, eu aguardaria aí, algum personagem, que vai ser lançado, que utiliza aí, o revólver também, tá certo? Então, mas fica ligado, é uma arma muito boa, se você não tiver interesse em usar, as demais armas, e usar os que você já tem atualmente, então, guarda aí, até o momento de eles anunciarem, um personagem que possa ser aí, grandes chances na 1.2. A gente teve, esqueci o nome dessa estrelinha aqui, tá faltando eles anunciarem, tá faltando eles anunciarem, duas armas, que é a pistola, e a estrelinha, que eu esqueci, rectificador, que chama, eles anunciaram aí, duas espadas grandes, como limitado, né, a GC e também o Dian, temos a espada normal, que vai ser da Shang-Li, né, que vai ser a próxima limitada, e temos também, a da nossa amiguinha, E-Lin, né, do retificador, então, não sobrou apenas os braceletes e a pistola para 1.2, então, tem grande chance de serem personagens dessa vibe, então, fica cal para vocês aí também, né, eles devem anunciar os personagens da 1.2, daqui a umas duas semanas, então, não vai ter, não é muito tempo aí, né, para eles anunciarem, quando chegar mais ou menos o banner da, da GC, que eles devem anunciar aí os personagens, então, vamos lá, falando aqui, então, nos braceletes, é, vai dar ataque percentual, né, como segundo atributo, e o que que vai fazer aqui, também aumentará a regeneração de energia, tá, e ao acertar um alvo com habilidade de ressonância, e não liberação de ressonância, já mudou aqui, que as outras três é de liberação de ressonância, aumenta a bonificação de dano de ataque básico, em 10%, durante 8 segundos, e ainda por cima, acertar algum objeto com ataque básico, aumenta o dano da sua ressonância, então, é uma arma, que aumentará regeneração de energia, ataque básico, e habilidade de ressonância, então, personagens que poderá utilizar, o Lian, é muito bom, né, para o Lian, que ele utiliza aí, essa vibe de ataque básico, e também, de usar suas ressonâncias, e ele é um personagem de combo, então, não tem cool time, né, de sua habilidade de ressonância, então, é bem interessante, para o Lian, dá para usar na Janshin, também, embora a Janshin, não é muito voltada, para o DPS, e temos aqui, o Yan Wu, também, que usa muito, ataque básico, mas é um personagem de 4 estrelas, então, perde mais valor, para quem quer fazer, um Lian, talvez, seja uma boa opção, inclusive, está aí, numa das armas, que eu tenho mais interesse, em pegar, quando eu for, para o meu Lian, ver se tem alguma arma, 4 estrelas, quando eu ainda não, pesquisei sobre ele, mas, para ele, é muito interessante, é isso, é o que eu posso dizer, só para ele, que daria, e agora, sobrou o retificador, né, retificador, ele também, vai dar aqui, como atributo principal, ataque percentual, então, nós temos 3 de ataque percentual, e 12 de chance crítico, chance crítico, é a nossa pistola, e também, a espada, né, se tornando, as opções de atributos, mais interessantes, o resto, é pelo menos, ataque percentual, o que que acontece, vai também aumentar, a regeneração de energia, e ao acertar um alvo, com ataque básico, aumenta a bonificação, de dano, de ataque básico, novamente, acumulando, até 5 vezes, esse efeito, dura 8 segundos, então, é uma arma, que beneficia ataques básicos, e se a gente pegar aqui, a Encore, é uma personagem, que é interessante, na sua forma de supremo, da liberação de ressonância, ela dá bastante ataque básico, beneficiaria aí, o jogador de Encore, a Enin, não dá muito ataque básico, né, e, é isso aí, a gente quer que ela cause dano, fora de campo, inclusive, então, não seria o foco aqui, da Enin, mas, e, Verina, fala sério, tem armas 4 estrelas melhores, para elas, inclusive, né, no caso, que ela seria mais interessante, as duas, é para, upar a troca, né, que eu esqueci qual é o nome da Pilbuto, de upar, para ela sair do campo, mais rapidamente, ela só entra e sai, para ativar, os buffs dela, então, seria apenas para Encore, então, se eu fosse tirar aqui, os personagens, já tiraria, Ilin, tiraria, Baizi, tiraria, Verina, eu não pegar, daria para usar no Muyang 1, mas, eu não colocaria na Janshin, né, aqui, eu vou deixar eles aqui, e aqui, seria mais ou menos, essa aqui, a vibe, a gente vê que a maior quantidade de personagens, está na espada, na pistola, e na espadona, mas na pistola, infelizmente, são três personagens de 4 estrelas, sendo que, apenas um, que é bem que isto, atualmente, futuramente, lançando mais personagens de vento, talvez o alto, possa ficar mais relevante, dependendo do próximo personagem, aero, né, que eles forem lançar aqui, a Xixia, né, ela pode ter um gás aí, com a Shang-Chi, mas, acho meio difícil, né, a Shang-Chi tem um, tem um ápice assim, dará para brincar com a Shang-Chi, então, a espada, é a melhor opção, pela quantidade de personagens, né, a San Juan, é uma personagem muito benquista, Yan Yan também é uma personagem, pelo menos para mim, e para muitos jogadores também, ela é benquista, principalmente para times sem sustenance, inclusive, já tem um vídeo, falando de melhores equipes, que eu devo postar semana que vem, que eu já gravei, e lá vai ter, falando bastante da Yan Yan, como equipe sem sustenance, desde nem todo mundo upor, tá certo, e é isso, então, temos aí o Prota, a San Juan, é, a nossa amiguinha aqui, e a Yan Yan, e também a, é, fala, Shang-Chi, espada se torna a melhor opção, mas depende, de você ter interesse, em upar, vários desses personagens, aqui também, eu separei aqui, algumas dicas, para compartilhar com vocês, então, o que vocês tem que avaliar aqui, quatro dicas, quantos ressonadores usarão, a tal arma, porque, né, é, aquele lance, se você upar a arma, que vem para a segunda, a dica aqui, upar a arma, você pode trocar, ela de ressonador, por exemplo, eu estou usando aqui, a San Juan, e o Prota e Yan Yan, mas, eles não estão na mesma equipe, eu vou montar outras equipes, eu posso desequipar a minha arma, que eu coloquei lá, leve 70, leve 80, e upar para eles, porque, eu vou economizar XP, e eles vão estar com uma arma, muito mais, da hora, né, ao invés de upar, é, três espadas, por exemplo, para equipar cada um dos três, não, talvez uma, ou se eu usar a Yan Yan, numa mesma equipe, com o San Juan, e o Prota, por exemplo, ou apenas uma segunda arma, quatro estrelas, e uma fica sem, upar uma arma, porque eu vou passar a arma, cinco estrelas para eles, entende? Então, tem essa cala aí, que vocês tem que avaliar também, outro detalhe, que, porque que isso é importante, porque é armas, normalmente, acima da média, as cinco estrelas também, mas como vocês já viram, não é compatível, com todos os ressonadores aqui, que nós temos também, no game, obviamente, na medida que forem lançando, mais atualizações, vai lançar, mais personagens também, então, quem guardar também, a arma, não abrir, não escolher ela agora, vai ter essa opção, na 1.2, lançou mais um personagem, de Bracelete, e na 1.3, lança outro personagem, de Bracelete novamente, talvez o Bracelete, possa se tornar, uma das melhores opções, se esses dois personagens, também trabalharam, com kit skill, de ataque básico, e ressonância também, já que é o foco aí, do Bracelete, então, tem esse lance, se você não tiver com pressa, aguardar os vazamentos aí, da 1.2 também, vocês estão ligados, eu vou soltar aqui, para vocês, tá certo, que aqui é o vídeo, que a gente hype bastante, a dica número 3, você tem que avaliar, se os efeitos são compatíveis, com os ressonadores, igual eu tirei aqui, o Dian, tirei aqui, a geral dos retificadores, aqui também, porque não adianta, você pegar a arma, e depois, ela não é compatível, com o seu ressonador, então, tem que ter, essa, essa, isso em mente, saca, para você não fazer, uma escolha, não tão, inteligente, você, ao invés de aproveitar, aí, 80, 90% da eficiência, da arma, você chega lá, e aproveita, 30%, da eficiência da arma, saca, só porque, se eu pôr lá, uma Elim, uma Encore, e uma Bazim, e uma Verina, mas, na verdade, a Encore, que deve aproveitar, aí, uns 70% da arma, a Elim, 50%, a Verina, 30%, a Bazim, 15%, vai aproveitar, o que? Regeneração de energia, só, então, tem que avaliar, isso daí também, e, também, a última dica, talvez, alguma arma, quatro estrelas, possa ser melhor, ou próximo, em eficiência, que, tipo assim, ah, eu vou pegar aqui, um Bracelete, quatro estrelas, por exemplo, que eu utilizo aqui, na minha Janshin, quando se libera a habilidade, isso não é necessário, a minha energia de conserto, porque eu não quero, que a minha, amiguinha aqui, fica em campo, eu só quero, que ela ativa lá, também, o seu ataque, para gerar o escudo, para bufar, o supremo, do próximo personagem, que vai chegar, que normalmente, eu gosto de utilizar aqui, com a E-Lin, então, é Janshin, E-Lin, e a E-Lin, bufa o meu caltearo, essa aí, é a minha rotação, da Janshin, tá certo? Então, é isso aí, o que eu quero, que a minha Janshin, faz, como foco principal, na minha equipe, da mesma forma, que a Verina, eu também quero, que a Verina, saia de campo, mais rápido, para ela bufar, quem é o próximo, que vai entrar em campo, também, então, ela está aqui também, com o retificador, que aumenta, a energia de conserto, que é a energia, para ativar a habilidade, de saída, tá certo? E, então, algumas armas, possam ser, mais interessante, quatro estrelas, do que as próprias, cinco estrelas, avalia, se realmente, vai ser interessante, essa arma ou não, porque, até conseguir uma segunda, arma, cinco estrelas, vai ser difícil aí, né? Principalmente, se você é free to play, e está na vibe, igual eu, de apenas, querer pegar personagens, cinco estrelas novos, então, eu, possivelmente, devo usar, armas quatro estrelas, nos meus personagens, tudo aqui, né? No game, e aí, a gente fica com, jogando no modo, mais difícil, e vida segue. Mas, é isso galera, esse então, é a cal que eu queria passar aqui, para vocês, referente, as armas, qual que é a melhor opção, porque, nem todas as opções, é viável, para os personagens atuais, eu, não pretendo, gastar, as minhas armas, também, pretendo, pelo menos, ter, até os spoilers, da 1.2, no mínimo, mas, se você já tiver, bastante interesse, de longe, a hoje, na 1.0, a melhor opção, é a espada, porque a espada, tem a maior quantidade, de personagens, que serão, beneficiados, mas, como vocês podem ver aqui, temos aqui, três personagens, quatro estrelas, e a gente sabe, que o futuro, dos quatro estrelas, muitas vezes, vai ser ser, power clipado, ou seja, vão receber, uma versão, mais aprimorada, de um personagem, cinco estrelas, também, então, o futuro do game, é que os personagens, quatro estrelas, possam perder, bastante, relevância, e aí, depois, vai ficar apenas, com o prota, né, se ele ainda, continuar sendo, relevante, no futuro, também, então, porque, normalmente, vai lançar, novos personagens, e os antigos, eles vão ficar, mais, obsoletos, hoje, a espada, possa ser, mais interessante, mas, aí, até 1.3, 1.2, como eu disse, para vocês, podem lançar, dois personagens, de bracelete, aí, muito AP, ou dois personagens, de pistola, também, muito AP, que são, aí, hoje, os bem menos, que isto, para as armas, atuais, e ainda, teremos, que avaliar, se as armas, novas, né, aquelas, as armas, serão compatíveis, com eles, ou não, tá certo? Então, é isso, por enquanto, vou ficando por aqui, espero que vocês, tenham curtindo o vídeo de hoje, se você já chegou, aí, a pegar, aqui, a arma, do level 45, qual que você escolheu, e o porquê, se você ainda não chegou, comenta aí, se você vai querer pegar ela, já abrir de uma vez, ou não, a minha estratégia, vai ser, aguardar os spoilers, da 1.2, e verificar, quem são os personagens da 1.2, e também, quais as armas, que eles irão utilizar, beleza? Então, é isso, vou ficando por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri